Vamos começar falando de cerveja, porque o fim de semana está chegando, o pessoal adora uma cerveja. Não é meu caso, não sou cervejeira, costumo brincar que de amargo já basta a vida. É uma brincadeira. Mas, enfim, nessas horas, ufa, que alívio não gostar de cerveja, né? Porque, ao que tudo indica e ao que divulgou hoje o Ministério da Agricultura, a situação da contaminação das cervejas da Bacher, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, é muito mais grave do que se pensava. Para começo de conversa, hoje foi confirmada a terceira vítima fatal, gente, da cerveja, dessa contaminação pela cerveja. Provavelmente, ainda não está cravado o que foi isso, mas pelos sintomas e pelo relato de que essas pessoas mortas tinham tomado a cerveja, Então, as autoridades sanitárias estão entendendo que essas mortes foram em decorrência da cerveja Bela Horizontina, essa que o Eduardo Fálico está mostrando aí pra gente, o Edu que está fazendo essa transmissão direto lá de São José do Rio Preto. A Bela Horizontina foi a primeira, né? Que a gente viu nas manchetes, olha, um lote da cerveja, depois eram dois, depois eram três. Gente, a situação piorou muito. Quanto aos novos mortos, além daquele empresário, né, de 55 anos, que foi o primeiro que faleceu com uma morte ligada a essa questão da cerveja, agora teve também a morte de um senhor de 89 anos de idade, e ontem à noite, mais um homem de 76 anos de idade. E ainda uma mulher de 60 anos de idade, que também morreu, e que estão investigando se a morte dela teria relação com essas cervejas. E aí, qual é a gravidade agora maior da coisa? É que não é só a Bela Horizontina e a Capixaba. A gente já tinha, inclusive, falado na segunda-feira, aqui no Último A Indignada, que a Capixaba era igual à Bela Horizontina, mas vendida no Espírito Santo, mudava o nome pra Capixaba. Não são mais só as duas. O Edu separou aí pra gente, Edu, você tem aí? A lista, ao todo, são oito rótulos de cervejas fabricadas pela Baker. Tá aí a Bela Horizontina, são 12 lotes, a Capitão Senra, Pele Vermelha, a Baker Pilsen, que mais, Edu? Acho que o... Como é que fala? Baker Pilsen, que mais? E a Baker D2, não é isso? Capixaba, Fargo 46, Brown e Baker D2. Passar de novo, Edu, a primeira lista e a segunda lista? Gente, quem tiver essas cervejas em casa, não interessa o lote, ignora, não vou ler esses lotes todos aí, mas eu, se fosse você... Aliás, eu também já tinha falado na segunda-feira. Eu, se fosse você, que tivesse uma cerveja dessas em casa, já não ia beber nenhuma. Agora, então, quem é que vai arriscar? Pra que arriscar? Né? É isso aí, olha. Bela Horizontina, Capitão Senra, Pele Vermelha, Baker Pilsen... Muda lá, Edu. Ah, Capixaba, Fargo 46, Brown e Baker D2. Brown e Baker D2. É isso aí. A fábrica lá em Minas continua interditada, não tá mais produzindo nada, a polícia até agora não descobriu de onde foi o vazamento, já se sabe que são pelo menos duas substâncias tóxicas que foram encontradas nessa cerveja, substâncias que fazem mal à saúde do ser humano, e não se sabe ainda o que aconteceu. Foi um problema do maquinário? Tinha um furinho lá que deixou vazar essas substâncias? Pode ser, apesar que, lembrando, que a fábrica da cervejaria disse que tem um dos produtos ali, que foi o primeiro anunciado, que ela não usa na produção dela. Aí vem a outra hipótese que a polícia investiga, que é a de sabotagem. Pode ser também que alguém tenha sabotado a fábrica, colocado lá esse produto, colocado lá em algum lugar, né, enfim, e provocado, então, essa contaminação aí em tantas pessoas. Então, fica o aviso pra todo mundo, evitem, evitem as cervejas da Bacher. Procure lá no rótulo, fabricado por, se for a Bacher, evitem, porque, pelo visto, a contaminação é muito maior do que se imagina, e até agora a polícia não sabe dizer como é que isso aconteceu. Tá legal? Tchau. 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 Tchau.